A Petrobras irá diminuir o preço médio da gasolina e do gás de cozinha para distribuidores a partir deste sábado. Para a gasolina, a redução será de 14 centavos por litro. No caso do gás de cozinha, a redução será de 10 centavos por quilo. A Petrobras anunciou nesta sexta-feira a redução do preço da gasolina para as distribuidoras. A medida passa a valer a partir deste sábado. O litro da gasolina passa de R$ 2,65 para R$ 2,52, uma redução de aproximadamente 14 centavos por litro ou 5,3%. Para o gás de cozinha, a redução será de 3,9% ou de 10 centavos por quilo. Com isso, o preço médio passará de R$ 2,53 para R$ 2,43 por quilograma nas distribuidoras, equivalente a R$ 31,66 por botijão de 13 quilos. A última redução da gasolina foi anunciada pela Petrobras no dia 15 de junho. Já a última redução dos preços do gás de cozinha aconteceu em 16 de maio, quando a petroleira decidiu abandonar a política de preço de paridade de importação, o PPI, e reduziu o valor em mais de 12%. O governo federal deixará de cobrar o imposto de importação para compras de até US$ 50,00 feitas por consumidores brasileiros e varejistas no exterior via internet. A medida valerá a partir de 1º de agosto. Como contrapartida, as empresas deverão aderir ao programa de conformidade da Receita Federal e recolher tributos estaduais. A portaria com as novas regras para compras em varejistas estabelecidas no exterior foi publicada nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União, pela Secretaria Especial da Receita Federal. Atualmente, todas as compras de importados são taxadas. A isenção é de US$ 50,00, é definida para pacotes enviados do exterior de pessoas físicas para pessoas físicas. A medida vale desde os anos de 1990 no Brasil, gerando conflito quando a Receita informou que suspenderia o benefício para as remessas. A portaria também define que as empresas recolham o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços para que as compras de até US$ 50,00 não sejam tacadas pela importação. Já os estados, por meio de deliberação do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, definiram em 17% a cobrança de ICMS sobre essas compras. O desemprego no Brasil caiu para 8,3% entre março e maio. O número representa uma ligeira queda em relação ao trimestre anterior. A taxa de desemprego caiu para 8,3%, uma redução de 0,3 ponto percentual em relação aos três meses anteriores. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas nesta sexta-feira. Essa é a menor taxa para o período desde 2015, quando foi registrado um patamar semelhante. O índice havia ficado em 8,6% entre dezembro, passado e fevereiro, segundo dados oficiais. Enquanto isso, a queda foi de 1,5 ponto percentual em relação à taxa de desemprego de 9,8%, registrada entre março e maio de 2022. O número de desocupados caiu nesse período para 8,9 milhões. O setor público foi o que mais gerou empregos, com alta de 2,8% no trimestre março e maio. Já no setor agrícola, o número de trabalhadores caiu 1,9%. A remuneração dos trabalhadores se manteve estável, em R$ 2.901,00, a mesma do trimestre anterior. Hoje, a cidade de São Paulo recebeu um Centro de Tecnologia e Inovação. Desde agosto de 2022, o projeto, nomeado como Inspira Sampa, realizações e eventos que promovem a transformação digital nas cidades e nesta sexta-feira foi inaugurada na sede o projeto Vale do Anhangabaú. A iniciativa do projeto foi feita pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município, em parceria com a Prefeitura. O objetivo é implantar um ecossistema de tecnologia para atender todas as demandas da cidade de modo rápido e até mesmo promover ações tecnológicas de melhorias para o meio ambiente e comunidades. O projeto também tem a ideia de realizar uma junção entre as universidades e as pessoas residentes em São Paulo para promover ideias, soluções e auxiliar nas ações criativas para o desenvolvimento do município. O Inspira Sampa é um espaço feito aqui na Prodan, onde ele vai reunir todas as secretarias da Prefeitura de São Paulo, junto com faculdades, universidades, as empresas do setor de tecnologia, para que as pessoas possam aqui se inspirar a trazer soluções tecnológicas para a cidade. Então, a partir desse momento que as pessoas possam aqui se reunir e você tem todo o ambiente favorável para poder desenvolver esse trabalho, a gente não perca a oportunidade de ideias boas serem perdidas por falta de uma ação que você possa fazer a implantação dessa ideia. A intenção também será criar e desenvolver projetos baseados nos critérios que são estabelecidos pela ASG, Ambiental, Social e Governamental, visando minimizar os danos ambientais, gerar benefícios sociais e otimizar processos administrativos. É um espaço que vai pegar boas ideias, vai pegar as situações que precisam, trabalhar ideias e torná-las, tornar essas ideias um resultado prático. Por meio dessa inovação, a gestão Nunes propõe acelerar a transformação digital da cidade, estimular e desenvolver mais ações culturais dentro da esfera pública, agregando novas tecnologias e promovendo o ambiente de startups e grupos de trabalho. Depois do intervalo, com quase 22% da população brasileira, o Estado de São Paulo enfrenta desafio para gerar renda e trabalho. Morre o ator Alain Arkin, vencedor do Oscar por Pequena Miss Sunshine. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. Legenda Adriana Zanotto